E aí meus queridos aqui quem fala é o João sejam muito bem-vindos a mais um vídeo mais um vídeo aqui para o canal JoãoCraft se você ainda não é inscrito se inscreva ativa as notificações compartilhe esse vídeo para um amigo seu tá ligado e mano hoje tá aquele dia que o Joãozinho que era presente mano entrei aqui no servidor pessoal falou João entra no servidor que tem uma surpresa mano olha isso daqui basicamente olhando assim por cima eu já consigo ver algumas coisas porque olha o tanto de frutos que a gente tem tem aqui tem uma nossa nossa spike uma rubber uma borracha temos fumaça temos show spike chope essa daqui a light temos quake duas flame três flame uma bombe mais uma spike e uma sand mano e além de tudo ainda tem deixa eu ver o que que tem aqui para gente comprar de bomba nossa tem como comprar uma uma fênix eu achei que era rumba mas não é e mano para causar discord ainda eu vou girar velho eu vou girar no mentira veio rambo mano não pior que eu queria rambo mano nove não mano veio rambo sim quer tô bonzinho hoje tô bonzinho não troque ela não falei com você ele se finge como se nem tivesse me ouvido né o então gente eu posso até dar eu posso até lançar a fruta para vocês o que é que eu tenho que fazer gente no caso você tem que participar do desafio bicho que desafio todas as frutas estão no meu inventário aham ué tem espaço para tudo isso não sabia eu tô com uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze e quinze tem 15 frutas na minha mão o negócio é o seguinte é só você falar o número de uma quinze a fruta que você escolher a sua se você descobriu qual que é uma da qual que é a rambo tá na mão caraca mas tipo assim a gente só vai ter uma chance só e vocês vão ter que comer a fruta que eu falar ah não já não vou pegar do que mano não ali tem dez spike cara 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 antes disso tipo é que fruta que tá na loja calma o que eu vou fazer para ajudar vocês eu vou tirar a peraí eu vou tirar as que estão repetidas então tipo assim vou deixar únicas tá deixa eu ver aqui ó tira essa aqui essa daqui também dá para tirar aqui tem mais eu só não fala a ordem porque se não sei se é um pilantrinho já descobre eu tô dando presente hoje mas vocês tem que adivinhar ó reduziu a uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez tem dez de um a dez escolher uma 10 fruta é de uma 10 o que escolher é teu pode lá ele pediu primeiro ele pediu primeiro ele que merece primeiro que chegou por último com essa mano tô dando presente pra vocês vão negar o presente deixa eu ver de uma 10 mano se ele pegar a rambo cara eu vou xingar esse menino é seis seis tem certeza um dois três quatro cinco ó eu tá aqui guardadinha depois eu vou te dar agora você montando aqui é uma espada até que eu substituí eu substituí e girei aqui rodei misturei de novo mais sete cara só pelo mês do meu aniversário que é esse mês cara eu quero mano então vamos lá vou dizer uma coisa um de vocês ganhou essa daqui e uma pessoa ganhou essa se vier eu juro que eu pulo da ponte não cara não vem então torre aqui pode ir lá pular da ponte mentira velho eu falei que eu vou pular da ponte vai comer não tem que comer isso aqui do diálogo vem aqui na frente eu vou comer vou comer vou comprar outra já não não pode comer 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 riquinho pô aproveita lá mano perdi a dúvida que eu tô com essa bosta aqui ó ó ó riquinho eu vou te dar outras duas opções hum fiquei com dó não não tá tranquilo escolhe um ou dois um ou dois escolhe um ou dois são duas frutas dois dois então tá bom aqui ó não porque eu não eu selecionei as duas melhor aqui e você vai ficar com essa daqui ó ó gostei pelo menos ufa mano não é não é né mas olha a riqui que eu tenho aqui ó eu vou te dar cinco segundos para você comer então eu vou te matar eita calma vou comer comi nossa bonito aqui ó ó agora tá cheio lá então quero ver usar raio que raio usou a habilidade dela vai nossa bonito mundo do cara juzinho obrigado por presente cara sabe sabe o que 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 é bom para fazer com isso que eu tô de fruta ride nossa verdade cara parte agora eu posso participar viu monteiro não acho que posso porque ele não tem mil e cem mas eu posso participado eu não posso comprar demais né mas nossa monteiro faz 30 anos que você tá aqui que leva que você tá eu mil e dois três cara comecei o pau ontem um vô eu voltei o pai amanhã eu tô me sem confia o cara o cara que vai para lá tem que saber onde que ficar aí por lá tá é para aí para o joão agora eu quero saber se o riqui sabe o código eu não sei não é tá eu tô morrer nossa que bugado eu tentei usar o negócio aqui não foi não tá bom né nem você nem você sabe o código monteiro que é esse seu código Google o pai que é profissional foi o cara que deixava ser carregado nem legal para os outros mano não mas é só carregado ele não tem como eu tô falando código código correto não quero ver se tu vai liberar a porta ali mostrar aqui é vermelhinho e rapaz e aí riquinho qual foi pera não aqui aqui não aí o pai é brabo vai tirando riquinho não a gente vocês estão caso sério viu vocês estão caso sério viu que eu pensei que eu sou riquinho mano pensou riquinho ficar de fumaça mano se fosse eu tava ferrado cara eu terminou de fumar cara eu fico pensando para que que o pessoal juntou tanta fruta assim mano quem vai pagar o negocinho não a fruta que paga meu fio eu tenho de fruta aqui eu sei mesmo vai dizer que tu é tão pró falar que tu que tu não sei e tu não sabe que a fruta compra a rádio tu tem que dar a fruta aqui para o cara mas tu tem que dar o level 100 não sei não ter ó vou escolhe o joão eu vou te contar um negócio o joão eu tinha parado de upar por conta do do monteiro para a gente ficar no mesmo level só que aí eu não ficava mano mentira aí você tem que resolver entre vocês porque eu não tenho nada a a história então aí vocês se virem eu vou aqui ó tá bom agora o joãozinho ali sozinho vai quem tá sozinho é tu melhor do que ficar no lado monteiro né vai então tá bom vou para esse lado aí tchau o monteiro você vai ficar aí e o maluco ali não vai não vai não tem como isso só dá peito quatro né vixe lascou mas eu e o outro maluco que a gente ganha sozinho ah o monteiro ele só tem um level desbloqueado mandando a fruta eu acho que não pô tenho três aham sério eu tenho o z o x e o f como que você liberou o joão me deu bem bem no início na verdade o que é a rambo a nossa ainda nem descoisou a rambo velho já liberei ela todinha fi que eu tava lá que eu tava no velho mundo então tipo era difícil pá e você já tem ela despertada riquinho não queria para despertar só que agora é tarde demais vixi vamos ver se aparece na loja o que a raid a gente tá na na raid dark cara tô percebendo que eu não tô fedendo nem cheirando aqui não tô conseguindo mas tem um só quando você falou que ele de barquinho só atravessar igual um doido não vou de barquinho mais seguro essa é a vantagem de ser mink fi ele 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 se amostra não sei o que é mink você também eu sou ciborgue aí tenta pegar ciborgue mas eu tô falando a vontade de ser mink não falei que é o melhor ah se ele me subiu não mas eu não tô também não tô falando que se que que mink é a melhor até porque a ciborgue é a melhor até porque mink é melhor que ciborgue a questão a questão é você conseguir pegar ciborgue mano esse que é o x do do negócio é de Buda já foi foi chanta de Buda cara sim nossa aí é brome hein o João tá bom grandão esse é lógico a maneira mais fácil de você conseguir fragmento na sua vida meu filho olha ontem eu fui em Raidin 2 e eu e o maluco ganhamos mas qual a flame a primeira né então passa sozinho lá se acha que faz não só perguntei caramba aí gente não sei o que tá acontecendo mas o banheiro está me chamando faz parte como assim faz parte nossa João não lembrava que era tão difícil da light não viu ó vocês toma cuidado aí senão vocês vão morrer ah e que mano eu tô te puxando isso aí que vai que vai morrer é os bichos minopo mano tô me sentindo o Bill Gates aqui junto dos meus fãs que vai morrer mano cara mano a Buda é muito imoral velho ela dá muito dano tipo não tem mano não tem ela dá dano também? hã? ainda mais você com ciborgue né ela dá dano também tipo muito? não tipo o que eu falo na real o que dá dano na verdade da verdade é o estilo de luta né hã? então tipo assim mas se tu tiver transformado aí tu pode usar o estilo de luta? posso eu tô usando o estilo de luta eita me cataram aqui ih galera morri tô brincando segura aí segura aí não morre não estamos quase aqui pô mano vamos passar pro próximo agora mas eu preciso carregar essa mina eu tenho que ir assim senão o pai não chega eu posso? não não ainda tem mais uma se eu não me engano é tem mais uma mas mano é muito fácil velho o pai dá muito dano o pai tanca o pai faz tudo ia ser maneiro se eu mostrasse ali do lado do dano que tu deu né ah mas aí também tu tá exigindo demais né manter isso que maneiro quem sabe um dia a gente não chega nisso ai esse é meu grau mano oi que? não tá tranquilo tá tranquilo? cabida vermelha hahaha tá tranquilo mas daqui a pouco eu só ver os pedacinhos dele hahaha não mano cara caindo de buda eu nem me preocupo mano eu só vou indo sério? você não se preocupa? não véi eu tenho 15 mil de vida pra mim morrer preciso ser o bravo né não preciso ir com força né véi bola verde o que que é? catarro que nojo eita eu tô em cima no catarro catarro mesmo? não não vamos para o próximo agora é o último cara se eu falar que eu acho que ainda não é é são 5 não são? eu não lembro se é esse aqui ah é esse pelo menos a ultima que eu fui era esse aqui essa aqui cara a única raid que eu fui foi a do The Flame mesmo mano ah não é aqui mesmo é aqui mesmo é aqui mesmo nossa o boss vai vim olha lá boss desvou você nem nervoso mano nossa ferrou cara riquinho já sabe né o que? like vinha tem que cantar aí nossa olha o bichão ali ó nossa já bora tacar poderzão nele ali o pior que eu não posso nem chegar perto dele se ele me dá um tapa pera aí só é o maluco não tá nele aqui que já era ó nossa nossa o bicho pegou pelas costas do piloto eu avisei o montano ficou agachadinho mano só esperando tomar uma na cabeça não meia do chefe nem cara não deu não montaninho não pode ser assim não meu parça o bicho eu tenho que ver com as costas tá tranquilo em questão de de dar fuga comigo mesmo mano não tem como dar muita fuga cara com a mim olha eu vou matar esse moleque aqui o boss já tá quase indo meus trota olha eu vou matar o capacho dele fi eu vou honrar será que é o maestria? pronto ai aqui até que dá maestria tipo assim dá maestria mas não é tanto nossa é amanhã que eu desporto arambo com aquele tipo de frutinha nossa é amanhã é não ali tem fruta pra pra mano não sei o que que os cara queria fazer com aquela quantidade de fruta olha lá pronto viu simples rápido e fácil e ainda o joão tem fish bora? mentira bora mano é o combo da felicidade o pai já tá até com 10 mil frag bom gente acabamos de chegar no fish e vamos só dali mano vou subir aqui com o budo e não vou deixar ninguém bater filho o que tinha aqui na minha não precisa pegar também né não precisa nada eu acho que preciso você é doido ai ó a light é a melhor fruta do planeta já dei o presente ó riquinho você para de farpar a light aí que ela é a única que pensa pra tu upar agora viu tá farpando mesmo eu tava só vim com a dog mano a dog a dog é uma das piores pra farmar véi ah eu consegui pegar 100 leves em 2 horas com ela de boinha não mas é porque tu não quis porque tipo assim literalmente mano a dog ela só tem ataque em 1 e 1 pessoa por vez ah mas é eu pra mim tendo logueia da prova de boa usando estilo de luta é isso daí é verdade eu queria mudar meu estilo de luta mas mano eu preciso para ele para quando atualizar velho vai matar o barba negra rapidinho mano eu não vou pegar fragmento eu também não mano nem estou enxergando ele para ter ideia ai eu vou meter espadada nele toma barba negra seu feio eu vou deixar vocês bater para ver se vocês ganham alguma coisa mano o rick vai morrer o meu já tá garantido corte o zinho do céu o meu já tá garantido já não preciso mais bater corri mentira que não é fiquei com 1.000 de vida nossa perdi 4.000 em uma tapada pronto ganhei e ai vocês nossa eu não ganhei não cara rapaziada não funcionou também com a gente mentira vocês não ganharam nada nossa eu dei dano no bicho mano eu tirei 1.000 só como você sabe que você tirou só 1.000 não tem como é que eu fui apareceu lá 1.000 negócio em cima ou foi 100 não sei mano não mas tem como mas tem como tu ter tu ter tirado mais mano mano quando eu comecei né eu me empolguei ele foi lá e deu uma tapada fiquei com 1.000 de vida eu até não tem nem eita nossa que susto mano imagina isso falando nossa gente bom mas ó hoje 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 eu fui bonzinho dei fruta para vocês só que foi de um jeito diferente rick não pode ficar triste é tudo tranquilo é só não parece não pelo menos se eu tivesse com a fumaça eu acho que e não tivesse nenhuma fruta eu acho que eu eu sairia do bloco frutti na hora mano porque fumaça é meu trauma principal não mas eu sabia ainda bem que mas eu sabia mas mano tu podia ter escolhido velho tu foi você que deu mano por um número velho 6 e o Monteiro falou 7 por um número e eu falei que eu tinha embaralhado era mentira não embaralhei não tipo eu só coloquei no lugar de volta então tipo assim se você tivesse falado 7 você tinha pegado a pegado aham ai que triste um dia um dia eu não sei se isso te deixou mais triste ou mais alegre assim depende do seu ponto de vista não fiquei mais alegre pô peça de ramba cara nossa não mas também é pra você ficar jogando na cara do menino ou Monteiro? peça de ramba ele não sabe usar nem um pouco ele não sabe usar nem um pouco sabe usar menos que eu então eu tô tranquilo X1 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 eu quero ver vai agora os dois x1 não x1 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 riquinho não tem coisa você consegue riquinha Boa, João. Ele só tem duas habilidades. Mas eu não lembro os ataques da Light, mano. Vamos tentar, né? Aonde vocês quiserem. Não, vamos ver esse x1. Aonde, Riquinho? Alguém desconectou e perdeu o barquinho. Aonde que você quer que vá, João? Não sei. Escolhe aí. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Estou atrás de você. E se você se matar, você vai aparecer aonde? No gelo. O Monteiro. Café, eu acho. Então vai lá para o café. Vamos lá. Vai no Coliseu? No café, não. Vai no café ali na frente. Pronto ali, ó. Coisa linda. Vai lá. Vai no café, vai no café. Se eu estivesse com a Doug, eu não garantia. Mas não tem como, velho. Pô, Riquinho. Só tem dois ataques, cara. A briga vai ser fuga, mano. Ó o Riquinho ali. Ó o Riquinho. Oi, perigo. Cadê vocês dois? Aí, ó. Vai. Eu vou ser o juiz, hein? Vou contar. Nojo. No 3, 2, 1 tá valendo, hein? Vai. Tá brincando demais, hein? 3, 2, 1 e valendo. Pó, obrigado. Só tira aliado de vocês, que eu acho que vocês estão ali com aliado. Nossa, Riquinho. Fui nerd, cara. Cadê o Riquinho? Ó, só que só pode correr por três segundos. Essa é a regra que eu inventei. Só vê que alguém tá correndo. Vixe, o Riquinho já tomou um ataque. Já tomou uma ali na Zureba, ficar esperto, tá ligado? Contra a Lugo não tem como, não, mano. Mesmo que tenha pouco ataque. Vem cá, Riquinho. Uai, confundiu o Riquinho com o João. Vamos, Riquinho. Usa essa mira aí, Riquinho. Porra. Vamos, Riquinho. É fácil de braçar isso aí, Riquinho. O Monteiro é vergo. Acho que ele também. É que as habilidades da Light é mais difícil de usar. Nossa, mas aí o Riquinho também não tá colaborando, né, Riquinho? É, eu não lembro como que usar ela. Faz o quê? Quase um mês que eu não... Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Usar a Light é igual andar de bicicleta. Não tem ideia de esquecer. Não é, não. É, sim. Mas muito tempo que eu não tenho ela. Ah, mas eu também. Se você me dá na mão, eu mato o Monteiro facinho. Pô, mas você é você, cara. Mas assim, ó, não tô vendo mais nada. Eu tô tentando matar ele com... Nossa, tadinha dele, cara. Eu juro que eu não tô acostumado com ela. Se fosse outra fruta, mais guia. Mas você tá jogando com a câmera no shift, travado? Não, normalzinho. Só que a outra... Com outras frutas, o Rumble e as outras, eu matava o Monteiro. Não matava não, já. Matava. Todo x1 que eu ia, eu matava. É que eu realmente não tô acostumado com a Light. Então mata eu, Monteiro. Mata eu, vim. Mata eu. Fica pequeno aí que eu te mato. Não, pra mim... Eu pequeno? Então bora, vem. Mata o caramba, vim. Nossa, bicho da minha cara. Nossa. Não mato não, mano. Não mato não, corre. Corre, velho. Uai, volta aqui, não pode correr. E a regra? Não mato nem ferrando, cara. E a regra? Volta aqui. Ele vai me deixar com 300 de vida, mano. Volta aqui, tá correndo por quê? Tá de boa. Pode matar o biquíno. Não, e a regra? Não tem regra não, mano. Cara, mano, não tem como, velho. Ai, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, não. Não, não, não. Dá tempo. Entre o barco. Tchau. Olha que cara bundão, mano. Agora não. Você falou que o meu ato tava pequeno? Ainda não, mano. Sorte sua que eu ainda errei os negócios ali. Mas família, é isso, mano. Foi mais um vídeo aí de Blocks Fruits. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe daquele jeitão. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E é isso, família. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fua.